Após o empate do Corinthians contra o América Mineiro em casa, Neto não hesitou em criticar severamente a performance da equipe corintiana. Jogar futebol é gostoso, é tesão jogar futebol, é delícia. Mas quando vocês vestem uma camisa como a do Corinthians e vocês não têm o mínimo de respeito para jogar futebol, é muito diferente de criticar quem joga mal. Jogar mal, apresentar o programa de uma maneira errada, errar os pronomes, que as pessoas nem pronome sabem o que é. Nem pronome sabem, mas tudo bem. Por isso que tem aí Fazenda, que tem aí Big Brother, que tem um monte de casa de artista, porque vocês burros vão tudo lá. Vocês não sabem nada, vocês não sabem nem o que é pronome. E aí está tudo certo, não tem problema nenhum. E aí por isso que tem um monte desse negócio para vocês aí. Agora vocês, jogadores do Corinthians, 40 mil pessoas, vocês tomaram um chocolate, um chocolate do América. É até uma falta de respeito falar contra o Corinthians dentro do campo e não valorizar o América. Porque o América deitou e rolou, está aqui. O Corinthians empatou o jogo com o Juliano e o Mano ainda vibrou. A torcida vibrou. Não, vocês não eram para vibrar. Não eram para fazer porra nenhuma. Não eram para vibrar. Não tinha que tomar água. Não é jogar futebol, você pode perder. Porque a maioria de nós perdemos. Na nossa vida, a gente mais perde do que ganha. Eu mais perdi do que ganhei jogando bola. Eu mais perco de audiência quase todos os dias. A gente perde, mas quando a gente ganha, a gente fica feliz. Mas espera um pouquinho. Vocês perdem, vocês não correm, vocês não se dedicam. Pô, então... E aí por isso que eu não vou dar pau no Mano. Porque assim com o Lázaro, foi assim com todos os senadores que passaram. E é o mesmo grupo. É o Silvinho, é o Lázaro, é o Tiago Nunes, é o Vítor Pereira, é o Luxemburgo. É o Mano agora. E outra coisa, eu estava falando para a Lívia e o Paulo Busteno, que estava em Brasília. Que por sinal, o que ela vai para Brasília, é a mesma coisa para a minha casa. Porque é tanto dinheiro que ela deve ter, porque não é possível ir tanto para Brasília. Parabéns, coitão, e não vem minha mãe. Tem gente que tem a mãe perto e não visita. Não, eu não visito minha mãe, porque se eu for lá com a minha mãe, aí eu e minha mãe vão falar um monte de coisa e nós vamos ser presos nós dois juntos. Não, vocês não podem. É verdade. Mas aí, cara, é quase que inadmissível um time como o Corinthians tomar um sufoco no América. É quase que inadmissível ver uma torcida que não vai o time quando o time está jogando nada. Cara, jogar bem faz parte. Pô, você, estamos aqui com o Navarro que faz os seus stand-ups, que faz as graças. Tem hora que as pessoas não riem. Está aqui o Bola, que é um dos maiores que tem de bondade. Tem hora quando fazer o pânico e não pode... Tem hora que as pessoas... Tem a Marília que erra nos comentários. Mas está tudo certo. Mas a gente tem que ir para cima. Não, vocês do Corinthians não. Vocês ganham um milhão por mês. Oitocentos... Eu não vou falar o funcionário dos caras. Vocês ganham muito dinheiro. Pô, espera um pouquinho. Não é possível que vocês não tenham o mínimo de vergonha de acabar o jogo e ainda vocês acharem que foi legal empatar. Não, não foi legal. O América, o América merecia ganhar o jogo. E mais, a crise, ela não está instalada no jogo de hoje. A crise não está instalada no jogo do Fluminense. A crise está instalada quando eu tenho que pagar 8 milhões e meio para o Ralf. Quando eu tenho que pagar 6 milhões para o Ramiro. Quando eu tenho que pagar todas as dívidas que eu tenho. Quando todos os treinadores que passaram no Corinthians, nenhum presta. Pô, será mesmo que nenhum presta? Será que os câmeras que ficam aqui não dão audiência por causa deles? Eles? Não. É por causa de mim. É por causa da Lívia. É por causa da Marília. É por causa do Navarro. Do convidado, não. Porque é convidado. Convidado, não. Pô, pera um pouquinho. Será que ele não tem que ter um pouco de responsabilidade? Bom, e outra coisa. Um time como o Corinthians. Pô, que arrecada um bilhão por ano. Então, vocês jogadores, se vocês acham que vocês estão certos, sabe onde vocês vão? Vão na Globo. Lá vocês podem dar entrevista. Ninguém vai fazer perguntas. Ô, Renato Augusto, por que você parou de jogar, irmão? Lá eles não vão fazer isso. Ô, Fabio, por que você não tem mais força? Ô, por que que o Gil, você vai ser travante toda hora? Ô, Fausto Vera, por que você não acerta um chute no gol? Ô, Matheus Bidu, você não joga bola. Você joga pimbolim. Você não é jogador de futebol. Mas você joga no Corinthians. Mas, pera aí. Então eu não posso te criticar. Ah, meu Deus, não pode criticar jogador de futebol. Ah, tá bom. Então sabe o que vocês fazem? Mamãe, papai, titio. Vocês que são pais, mães. Vocês que são primos. Vocês que são parceiros. Pode tirar daqui. Pode botar em outro lugar. Porque vai tomar... Ah, sai de brincadeira, cara. Cara, é quase que impossível entender como é que o Corinthians, com esses jogadores, é um time inexpressivo. Não o clube. O Corinthians é muito grande. Tá ali, ó. Mundial. Um monte de coisa importante. Mas é quase que... É uma coisa, assim, muito louca. O torcedor do Corinthians tem que vibrar. Porque o Juliano fez um gol aos 53 minutos, né? Faltando 10 segundos. De empate contra o América. Em casa, o time que tem 18 pontos. E foi pra 19. E o Corinthians pra 33. É quase que insano. Você vê os jogadores do Corinthians não ter disposição tática. Não ter disposição técnica. É um time morto dentro do campo. É um time sem criação. É um time que os mais jovens tentam algum tipo de jogada. Os mais velhos ou os mais experientes estão se arrastando dentro do campo. Nós estamos em outubro. O Corinthians teve três pré-temporada. Teve um monte de treinador. O mano não tem culpa nenhuma. Mesmo tendo escalado o Matheus Bidu. Não tem culpa nenhuma. Os culpados são os jogadores. É inacreditável um time jogar de uma maneira tão feia como essa. É horrível. Horrível. É a primeira vez que eu fico com medo do Corinthians cair pra segunda divisão. E se cair, o problema não é meu. Na coletiva, Mano Menezes foi questionado sobre a possibilidade de o Corinthians ser rebaixado e assegurou que tal cenário não se concretizará. Muitos protestos vieram das arquibancadas, no intervalo, após a partida também. E o torcedor tá com medo. O torcedor tá temendo esse risco de um novo rebaixamento na sua história. O que falar pra esse torcedor? O que esse torcedor pode acreditar que esse rebaixamento não vai acontecer nessas dez rodadas que tem por vir? Porque penso que a gente tem potencial pra entregar mais e melhor num curto espaço de tempo. E ao conseguir fazer isso, penso que a gente pontuando em todas as rodadas não vai estar na condição que o torcedor tem. Nenhum jogador do Corinthians optou por se pronunciar com a imprensa na área de entrevistas mistas, exceto Juliano, autor do Gol, que expressou sua preocupação com a possibilidade de rebaixamento. Sobre hoje, eu acho que a gente começou o jogo bem, tendo controle do jogo, os primeiros 15, 20 minutos. A gente teve a chance da primeira parte com o Gabriel Moscardo, com dois minutos de jogo. Se a bola entra, muda completamente a história da partida. Depois você joga contra uma equipe que veio pra defender com uma linha de cinco pra jogar no contra-ataque. E contra essas equipes que vêm pra defender, quando ele sai na frente, se torna muito mais complicado. Então, no segundo tempo, uma equipe que fez linha de seis, linha de sete, e aí a gente teve muita dificuldade de entrar, muitos cruzamentos. E desorganização também, porque você vai ficando nervoso, você tenta acelerar, começa a errar o passo, o torcedor começa a ficar impaciente. Então, é uma questão do jogo que acontece. E no final, a gente ainda conseguiu o empate. A gente fica triste pelo resultado, frustrado, porque a gente acreditava que esse seria o jogo da virada, pra gente dar uma engrenada no campeonato. E hoje não aconteceu. Então, é pensar no próximo jogo. Lamentar o empate, sim, mas pensar no próximo jogo, porque o jogo é muito importante fora de casa. Juliano, o Corinthians tá três pontos a zona do rebaixamento. Eu queria saber, internamente, você é um dos líderes do elenco, né? Internamente, como que o elenco vê essa situação e há um temor por rebaixamento? Ou é a mais da imprensa, da torcida que tá preocupada com essa situação? Claro que, quando você olha a tabela, você vê a situação da nossa equipe, você vê os resultados, é preocupante. E é mencionado, principalmente, por vocês, a gente tem muito que melhorar. A gente teve uma melhora nessas últimas semanas, mas a nossa melhora, ela não se concretizou em resultado. E quando você não tem resultado no futebol, a gente sabe como é que é. A pressão aumenta, a cobrança é lá em cima. Então, a gente tem que ter resultado. A gente tem que pensar que quarta-feira é o jogo da nossa vida, pra gente conseguir um resultado melhor, pra gente dar uma respirada, pra gente trazer a confiança do nosso torcedor, que tá com raiva, tá indignado e também com razão, porque a gente não consegue entregar o resultado que eles esperam. Mas é um dia após o outro, trabalhar pro próximo jogo, faltam dez rodadas e a gente tem que estar concentrado até o final. Juliano, que um mano pediu que vocês não conseguiram executar hoje contra o Lanterna do Campeonato? Nós enfrentamos uma equipe que defende muito. Fizeram uma linha de cinco e nós tínhamos enfrentado o Flamengo e o Fluminense, que são equipes que propõem o jogo. Então, nós tínhamos que estar muito mais atentos defensivamente e marcar muito mais. Nesse jogo específico, a gente tinha que criar. Então, nós tivemos dificuldade nessa criação. Então, a gente sofreu alguns contra-ataques na primeira parte, por estar mal posicionado. Depois, no segundo tempo, nós tivemos um pouco mais de volume, corremos risco com a equipe que estava perdendo e a gente conseguiu chegar no empate no final. Não taticamente, mas na entrega, na força, na emoção, no coração. E a gente conseguiu um empate no finalzinho. Então, hoje, nós não conseguimos entregar taticamente aquilo que o mano pediu para nós. E nós somos os responsáveis por isso. O mínimo que nós temos que fazer é quando o treinador nos der a orientação, a gente fazer aquilo que ele pede. E se alguma coisa não acontecer, pelo menos a gente fez o que deveria ter sido feito. E isso é o que ficou faltando por parte da nossa equipe hoje. Juliano, até lá, depois do jogo contra o Fluminense, o Fausto Vera chegou a dizer que o Corinthians, se referindo à última gestão técnica, perdeu alguns meses de trabalho. Você concorda com ele? Eu não vou me posicionar sobre isso. É muito fácil a gente falar de coisa que ficou para trás. O treinador já não faz mais parte daqui. Nós já estamos em um outro processo, estamos em um outro desafio. Também estamos tendo bastante dificuldade de resultado. Então, cada um tem a sua opinião. Eu vou guardar a minha para mim. Juliano, só para mudar um pouquinho o assunto. Ontem, as meninas foram campeãs na Copa Libertadores da América. Como foi isso para vocês? Vocês chegaram a conversar nisso? Chegou isso para vocês? Acompanharam o jogo? Como foi? Nós assistimos o jogo, até parabéns às meninas pelo quarto título de Libertadores. Nós estávamos na concentração, nós vimos o jogo e parabéns a elas pelo título. Juliano, você falou sobre a pressão que tende a aumentar com os resultados que não vêm. Você é um jogador mais experiente, um dos líderes do elenco. Hoje a gente vê alguns jogadores também mais experientes errando muito o passe, tomando algumas decisões erradas. E o elenco do Corinthians é muito novo. Como que é essa conversa para que isso não alastre do time sentir a pressão nesse momento delicado? Claro que emocionalmente você precisa estar bem. Então, no momento não está bom o profissional, onde a equipe não consegue entregar e ter resultado, há uma cobrança muito grande da externa e a gente tem que saber gerir isso. Agora o erro faz parte do jogo, ninguém quer errar, ninguém quer errar no jogo, ninguém quer errar um passe, ninguém faz de sacanagem, mas acontece, às vezes é um dia que tecnicamente não está bem ou alguma coisa acontece que a gente não consegue entregar. Então isso faz parte do nosso trabalho e cabe a nós, os mais experientes, a gente poder auxiliar os mais jovens porque a gente tem que lidar com essa pressão de uma maneira positiva sem que isso atrapalhe nos nossos jogos.